Triste coração, ele te conduza, te conduza, te conduza, te conduza Ele te conduza ao céu, triste coração Se você for triste, você pode sair sobrando, porque ele te conduza ao céu Ao céu, ele te conduza ao céu Te conduza ao céu, ele te conduza ao céu Te conduza ao céu Te conduza ao céu Te conduza ao céu Você pode nos chamar bolão? Amém?